Música Fazendo mais uma gambiarra aí, caramba, do filme o maracujá abaixou Mais uma gambiarra para gravar vídeo bacana para vocês Meus amigos, 40 dias a muda de cebolinha deram certo, produziram, produziram Essa daqui não tem 40, 40 está ali E aqui está uma rocinha, um canteiro Está na hora de arrancar também O que a gente percebe, que a cebolinha com 40 dias de semente, de mudinhas que a gente comprou naquela semente Deu muito certo, provavelmente a gente vai continuar bancando isso Agora a produtividade, sem dúvida nenhuma, quando você tira da toceira e planta Toceira que eu quero dizer, é tirar de uma toceira de cebola dessas daqui Depois eu vou mostrar com calma E faz o replantio, ela dá mais Dá mais em quilos, que é o mercado que eu tenho hoje De vender cebola por quilo Na mudinha, com 40 dias a gente produziu, está filé, ficou filé mesmo Só que a toceirinha não se formou completamente, porque você plantou aquela mudinha Então no vídeo de hoje, a gente vai trabalhar um pouco de uma técnica que eu estou tentando adotar Para potencializar o fechamento de toceira Eu acho que eu vou perder uns 15 dias, mas eu acho, acho não Eu tenho certeza, mas eu estou colocando esse termo, porque a gente não está com a experiência formada dentro do Youtube ainda, né? Para mostrar para vocês A produtividade vai ser muito maior Não tenho dúvida disso O que que consiste? Eu vou pegar a tesoura E vou, como diz o pessoal, sapecar a tesoura cortando elas Vou cortar sem dó nem piedade Por quê? Porque naturalmente, quando eu faço esse corte, potencializa o crescimento lateral Igual a bananeira, quando você corta a haste, a mãe Em volta as filhas vão produzir com maior quantidade de energia, vamos dizer assim Logicamente que tem que ser feito poda Aqui não, aqui quanto mais, melhor E eu não estou vendendo mais na toceira Se eu estivesse vendendo em toceira, toceira não, né? Se eu estivesse vendendo em maço, em feixo, talvez Fica melhor para entender Desse jeito é legal Porque eu tiraria, cortaria, né? E faria o massinho Nos meus vídeos anteriores Quando o meu mercado era de maço, de feixo, de cebolinha Vocês escutam sempre eu falar Naquelas oportunidades Que eu faço três cortes Três cortes Para um arrancamento total Para replantio Desse jeito eu estou arrancando, plantando e arrancando Plantando e arrancando Então como que eu vou potencializar Mais mudas para mim continuar plantando Então esse é o dilema Ó, a água parou De correr Quinze minutos ligado e quinze desligado na cebolinha também Então eu vou mostrar para vocês Mamãe já plantou até um pedaço cortando tudo E esse canteiro aqui Que veio as mudas menores Eu estou pensando em fazer Desse jeito, cortar E estou entendendo que vai dar um resultado muito bom Deixa eu só mostrar para vocês Vou pegar o celular e mostrar rapidinho Que esse vídeo é curto É só para dizer Quarenta dias produziu Produziu de semente Depois que eu plantei Depois que eu trouxe para plantar Produtividade foi boa? Não tanto quanto as mudas da toceirinha Isso é interessante a gente guardar isso Porque é um dado que vale a pena Então o que eu vou fazer Eu vou perder quinze dias de produção Então eu vou tirar com Vamos colocar sessenta dias Eu vou conseguir tirar a cebolinha Mas eu acredito que a produtividade vai ser muito maior E aí o vídeo para vocês acompanharem Eu vou mostrar como que já está lá Deixa eu pegar aqui a câmera Meus amigos Com a tesoura mesmo Eu vou fazer o corte Vou tirar um pouco do excesso que fica aqui Com certeza eu não vou conseguir limpar tudo Mas seria esse movimento que eu vou fazer Aqui na mudinha Quando eu plantei Só tinha duas hastes Se eu provoco ela aqui agora Naturalmente A sequência de brotação Vai vir muito forte Aqui o detalhe sempre É de não cortar muito baixo E não cortar muito alto Cortar na altura mediana Que você vê que tem sustentabilidade Para continuar crescendo Até então Possivelmente eu vou cortar Algumas maiores também Para que a gente possa Perceber de fato O que está acontecendo Essa daqui foi plantada há poucos dias também Essa daqui se eu não me engano Foi mudinhas que a gente picotou Sem deixar torceiras grandes Está vendo? Vou fazer isso Pelo menos em algumas linhas aqui Para mostrar para vocês E aqui Vou virar do lado Para vocês verem A nossa produção aqui Olha a altura que está Deixa eu mudar a câmera aqui Olha a altura que está Essas cebolas Vou colocar Tesoura aqui Só para dar uma referência Está vendo? Tesoura lá E ela continua crescendo Que bacana que está Isso daqui para mim É uma É uma cebolinha Que não tem defeito Praticamente Ela vai para o mercado Vou catar as folhas Emparrar isso E vai para o mercado Desse jeito aqui Logicamente Que pode acontecer Quando falta um pouco de brita E é interessante a gente falar isso Pode dar esse tombamento Como eu estou vendendo Em fechos maiores De um quilo Essa daqui vai virar muda Eu não vou levá-la para o mercado Olha que flagra legal Aqui pessoal Deixa eu pegar aqui para vocês Olha que bacana É aquela coisa Do não uso do veneno Que a gente sempre fala A natureza vem mesmo Muito linda a imagem Olha só Lindo demais Meus amigos Vou Vou ali mostrar Só o canteiro Que a mamãe acabou de Fazer Mais um Que nós arranquemos Essa semana E a gente termina Esse vídeo Dizendo para vocês É teste Mas é um teste Que a gente fez Tem projeção Sabe do que está acontecendo Sabe da maneira Que vai Vai proceder Vou lá Aqui dá para ver Que não foi limpar totalmente Ainda que a mamãe Veio plantando Tem que tirar um pouquinho Dos restos aqui Que ficaram do Do antigo Plantio Mas ela plantou Mais perto Dessa vez E já cortou Melhor dizendo E essas mudas Essas toceirinhas Dessa vez Veio mais 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 intensidade De semente De cada Cada quadradinha Que dá para ver melhor Vou tentar pegar aqui Está vendo Mais toceirinha E um pouco maior também Então veio mudas melhores ainda Então isso já agrada A gente um pouco mais Isso aí meus amigos Mostrando para vocês Como que a gente está trabalhando É sempre importante Dizer e mostrar O que está dando certo O que está dando errado Nosso canal é isso É a prática Junto com a teoria Desburocratizando O sistema hidropônico Abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus